Eu espero que vocês gostem, o carinha pediu esse vídeo pra mim e eu decidi fazer logo, né? Porque a temática, assim, eu já tô fazendo vídeos de One Piece esses dias, então eu decidi fazer logo. Eu espero que vocês gostem e nos próximos vídeos com esse mesmo título eu vou colocar o Garp, beleza? Foi só esse vídeo mesmo que ficou sem ele, mas é isso, espero que vocês gostem. E aí, sabe quem anunciou um show e os ingressos esgotaram em 3 dias? Os 7 minutos! Se você também quer o nosso especial de 10 anos numa cidade pertinho de você, é o primeiro link na descrição. Antes de ser executado pela Mari, Gold Roger Diz, Um tesouro lendário existe, ele foi chamado de One Piece Ele o escondeu lá, as últimas palavras levaram as pessoas pro mar E eles não parariam por nada, porque que encontrá-lo vai ser rei dos piratas Eu era um menino que ninguém acreditava Provoca a sua forte, vou fazer uma cicatriz na minha cara Me leva pro mar, se eu quiser eu quero ser um pirata E os bandidos zumbaram de você, como você pode dar risada? Uma fruta eu comi, agora meu corpo estica com a borracha Era uma kumanomi, não vou deixar esses bandidos zumbarem de ti Me jogaram no mar pra morrer afogado Monstro na água eu vou ser devorado O chão e as bisão, mais um monstro como eu sou Eu prometo que eu vou ser um grande pirata O chão e as biscoce ao chapéu de palha Me disse que era coisa mais importante que ele tinha na face da terra Um dia nós vamos nos reencontrar e eu vou te devolver esse chapéu É uma promessa, um sapo e esse Dividimos esse saque Mesmo que velejemos separados, não dava acabar pra lançar união Nós somos irmãos O tempo passou, mas o meu sonho não se apagou E cada canto desse mapa faz saber quem eu sou Por que que eu vou? Busca o maior tesouro que fiz Foi o meu que vai contar o One Piece Prometo que serei reino pirata Alguém tira a luz do chapéu de palha Busca o maior tesouro que fiz Foi o meu que vai contar o One Piece Prometo que serei reino pirata Alguém tira a luz do chapéu de palha Como, como, nó, pistol Me joquei no mar, meus socos são iguais a tiro Ouro no azouro, patas que importam igual demônio É disso que tô te chamando Porta de caça, pirata vai dar pro meu bando Na mira de um palhaço ou malado Uma garota Name é seu nome, seja minha navegadora Essa ilha manipulação vai começar Mentiroso sonha em se tornar um bravo quejeiro do mar Ouro, você mediu pra quem só queria te ajudar E é por isso que você vai apanhar Nosso presente for na Vê, eu vou em Mary Se você é nosso companheiro, pode subir Essa tripulação não para de crescer A próxima parada é o baratier Ouro quase foi morto Ouvi ele prometer Que preferia morrer Do que de novo perder Se você fosse um pedido homem, então delege comigo Tipo de cozinheiro que não deixaria morrer de fome Nem se fosse um inimigo Eu dou um crime, vou bater em ti com os pinhos e tudo Mesmo a pervura e a armadura do homem mais forte do mundo Essa Nami fugiu com nosso navio E havia um bom motivo, somos amigos, ela não nos traiu Vejo a Nami chorar Com lágrimas dos olhos, ela pede Luffy me ajuda Alung, isso é tudo sua culpa Eu vou destruir esse lugar E tudo que faça ela lembrar Você fez ela passar Na meu mar eu aurei no Nakamata Nunca é o maior tesouro que existe Sou eu quem vai contar o afim Rambeto que serei rei dos piratas Vou quem tire luz do chapéu de bala Nunca é o maior tesouro que existe Sou eu quem vai contar o afim Rambeto que serei rei dos piratas Alguém tira luz do chapéu de bala Pelos mares é o começo da jor Nada, na grama do cemiteiro de piratas A leste ou oeste, a Namiado oeste Encontra cura numa ilha cheia de neve A bandeira não vai ser descuída por alguém como você Até que com o meu próprio corpo Eu preciso de defender uma coisa na sua cabeça Uma pirata se entender o significado De uma bandeira, de uma feira Trouper vem a velejar com o nosso Que se dane se você pensar que é um monstro Onde está a água que ela passa A seca destruindo o reino E o responsável é o Crocodile Não consigo tocá-lo De uma feira o dia em Mas vou derrotá-lo Não importa o que aconteça Eu resolvo mais por diante Eu vou desistir jamais Sei que eu preciso dar meu próprio sangue Eu vou colocar a cara de onde te buscar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Sete minutos Em busca do maior tesouro que existe Ficou eu quem vai encontrar o Wamp Prometo que serei rei dos piratas Poucai de luz Do chapéu de palha O carro maior tesouro que existe Ficou eu quem vai encontrar o Wamp Prometo que serei rei dos piratas Poucai de luz Do chapéu de palha Ficou eu quem vai encontrar o Wamp